Música Me disseram pra você, não tem mais jeito Te acusaram ferir o teu peito E agora o sonho acabou Me puseram frente a frente a solidão Machucaram o teu coração E agora o sonho acabou Mas existe uma luz Não me dá estrada Com alguém que se preocupa com você Com você Existe alguém que está sempre do seu lado Que perdoa os seus pecados E não te deixa perecer Ele é alguém Está sempre do seu lado Quando você ora Chega e te abraça Quando você chora Dizendo não tem Mas posso te ajudar Ele é Jesus O conto seguro O verdadeiro amigo Quem está com ele Não corre perigo Operando Deus Quem impedirá Ele é alguém Está sempre do seu lado Quando você ora Ele é alguém Chega e te abraça Quando você chora Dizendo não tem Mas posso te ajudar Ele é Jesus O conto seguro O verdadeiro amigo Quem está com ele Ele não corre perigo Operando Deus Quem impedirá Mas existe uma luz No fim da estrada Com alguém que se preocupa Com você Com você Existe alguém que está sempre do seu lado Que perdoa os seus pecados E não te deixa perecer Ele é alguém Está sempre do seu lado Quando você ora Chega e te abraça Quando você chora Dizendo não tem Mas posso te ajudar Ele é Jesus O conto seguro O verdadeiro amigo Quem está com ele Não corre perigo Operando Deus Quem impedirá Ele é alguém Está sempre do seu lado Quando você ora Chega e te abraça Quando você chora Dizendo não tem Mas posso te ajudar Ele é Jesus O conto seguro O verdadeiro amigo Quem está com ele Não corre perigo Operando Deus Quem impedirá Ele é Jesus O verdadeiro amigo Que eu peguei O que você Goril Quem é que você tem O que você tem O que é que eu